Essa pergunta vai pro meu companheiro, que categore. Categore, eu tenho visto vídeos de você dizendo que eu vou sofrer um processo de impeachment. Eu quero entender porque que você acha que eu vou sofrer esse processo. Se o Brasil vai de vento em popa, as pessoas tão comendo picanha, as pessoas tão com a barriguinha cheia de leite, o Nando Moura tá faceiro andando em motangue. Por que que eu vou sofrer um impeachment se o Brasil vai de vento em popa? Meu Deus. Olha, eu já vi imitação ruim. Mas caramba. Caramba. Não parece não, não parece não. Não. Realmente, eu tenho feito alguns vídeos mostrando o quanto o Lula tá frágil e o quanto o Lula tá errando. E o porquê que eu tô falando isso. Aliás, a gente foi falar sobre os 100 dias, a gente gastou um tempo e eu só falei de dois ministérios. Faltou 35. Tem merda em todos eles. Deve ter acerto também em todos eles. É impressionante. Na verdade, até agora, eles nem tiveram a oportunidade de acertar porque nada foi, nenhum projeto do governo foi votado no Congresso Nacional. Nem medida provisória pra criar o ministério. Então, nem a criação de ministério tá garantida. Se passar mais um tempinho, o ministro do dia pra noite vai deixar de ser ministro. O prédio vai ter que falar, ó, tchau galera. Vocês não são mais ministros. Não foi aprovado nada. O Lula tá muito frágil politicamente e por uma série de razões. Primeiro, ele não tá na mesma situação que ele estava quando assumiu o primeiro mandato. Ele tinha feito a carta aos brasileiros pra se pacificar com o mercado. Ele tava com uma oposição muito mais frouxa, que era o PSDB fazendo um contraponto a ele. Que aceitava, muitas vezes, ter o desgaste. O que o PSDB fazia? Era uma oposição que praticamente ajudava o governo. Porque o Lula, quando queria fazer ajuste fiscal, ele passava o projeto pra algum deputado tucano ser o relator. E não deputado petista. Aí ele fazia o ajuste fiscal sem ficar com o desgaste ideológico da base dele. Ficava com o benefício de ter o dinheiro em caixa. Mas mantinha o discurso de esquerda. Já não é a posição, já não é mais assim. Hoje você tem gente que, de fato, faz oposição ao Lula. E que não aceita ser bode expiatório de relatar um projeto de ajuste pro governo depois. E só ficar com os créditos e falar que você é um malvadão que quis prejudicar o povo. Esse é um ponto. Mais um outro ponto. Lula e o PT ficaram com ministérios demais. Em comparação com outros governos. Eles sempre formaram base distribuindo ministério. Dessa vez, eles têm 37. Só que 24, e dentro desses 24 estão os mais importantes. Ficaram ou na cota pessoal, que a gente chama do presidente da república, do Lula. Ou indicação da coligação que elegeu ele. Que são 100 deputados. PT, PCdoB, PSOL, etc. Da coligação que elegeu ele. E sobrou pouco ministério pra formar base. E são ministérios menos relevantes. Por isso que ele não tá conseguindo maioria hoje. Por isso ele não ousou mandar nenhum projeto. Porque ele sabe que ele vai tomar pau. Então, primeiro ingrediente pro impeachment tá dado. Não ter base no Congresso Nacional. E isso aconteceu muito rápido. Tá acontecendo muito rápido com o Lula. Todo mundo esperava o Lula habilidoso politicamente. Que sempre foi. Inclusive a oposição. Eu esperava um Lula habilidoso politicamente que formasse base muito rapidamente. Não é o que tá acontecendo. Um outro ponto. O que se tem de bastidor é que o Lula está muito arrogante. Que o Lula não está escutando ninguém. Nem do próprio PT. Nem os seus ministros do PSB. Nem de outros partidos. Então, quando ele erra, ele justifica o próprio erro, mas não muda de rota. Esse é outro ingrediente pro impeachment também. Quando o presidente fica descolado da realidade. E outro ingrediente fundamental pro impeachment é crise econômica. E a economia tá indo ladeira abaixo. O desemprego tá crescendo. A arrecadação com base em desaquecimento da economia tá diminuindo. A taxa de juros tá alta. A inflação tá alta. Mesmo com a taxa de juros estando alta também. Então, tá tudo caminhando pro desastre econômico. E tudo que o governo sinaliza, piora a economia. Tornar, por exemplo, aplicar CLT pra motorista de aplicativo. Ou pra entregador de aplicativo. Isso aí vai piorar a economia. Vai afastar a empresa. Criar 150 ou 300 bi de tributação. Isso aí piora a situação econômica. Aumentar o gasto real em pelo menos 0,6% ao ano. Isso aí piora a economia também. Então, outro ingrediente de impeachment é a economia tá indo mal. Que irrita a população e leva a população pra rua. Independentemente do seu espectro ideológico. A gente não derrubou a Dilma só com gente de direito. A gente derrubou a Dilma com o eleitor da Dilma indo pra rua também. Que é o que agora tá... Pô, Paulo Coelho, que é um cara hiper de esquerda. Descendo o pau no Lula falando que se arrependeu de fazer campanha pro Lula. O Paulo Coelho é um cara que trata a direita como lixo. Como gente que tá a serviço de banco, de rico e que odeia pobre. Ele é de esquerda nesse ponto. E tá falando que se arrependeu de votar no Lula. E aí só falta um elemento pro impeachment. Que é o crime de responsabilidade. E esse... Me cheira muito o que nós vamos encontrar na CPMI do dia 8. Por quê? Um dos elementos principais. Teve um relatório da ABIN avisando com antecedência que ia acontecer. Esse relatório da ABIN necessariamente por lei precisa ser passado pro GSI. Pro Gabinete de Segurança Institucional. O Gabinete de Segurança Institucional, por lei, precisa passar esse relatório pro Presidente da República. Então, das duas, uma. Ou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional cometeu crime, porque desrespeitou a lei. Ou ele passou pro Lula e o Lula foi também... Cometeu uma omissão... Uma negligência criminosa em relação aos ataques do dia 8. E, portanto, também tá passível de sofrer o impeachment. É por isso, por essa construção, por essa combinação de ingredientes... Que eu acredito que há, sim, uma possibilidade razoável do Lula não terminar o mandato. E aí a gente vai ter Geraldo Alckmin de presidente, cara. Isso. E aí? Aí não sei. Isso é foda, hein, cara? Aí eu não sei se ele segue a política do Lula. Aí eu não sei se ele vai seguir política própria. Porque, a exemplo do que aconteceu com a Dilma, o Temer mudou radicalmente a direção do governo. Não sei se o Alckmin faria a mesma coisa. Ou se ele ainda tentaria manter alguma lealdade aos petistas. Escondam suas merendas. Eu tendo a achar que não. Eu tendo a achar que o Alckmin meio que deixaria de canto, assim, em boa parte da esquerda. E o PT, inclusive, caso o Lula sofresse impeachment. Vai ter cargo pra Janja, será? Mesmo porque, se chegar num ponto do Lula sofrer impeachment, significa que ele ficou muito impopular. Outro ponto. Lula já é o presidente mais impopular no primeiro mandato desde 1988. Já é. Mas isso é um retrato óbvio. Até como se deram as eleições, né? A Dilma... Mas a Dilma não tava no mesmo cenário de polarização insana que a gente tá agora. Mas calma. Se você for falar de eleição apertada... Não tô falando... O que não é a eleição apertada, especificamente a eleição apertada de 2022, foi uma eleição que ódio estava envolvido. Sim. Então, quando o ódio tá envolvido, eu vou responder uma pesquisa com ódio. Sim. Né? Tem gente que morreu na eleição, gente matando gente. Então. Né? Então, o que eu quero dizer é... Não me parece absurdo que ele tenha esse índice de reprovação, tá ligado? Não, tudo bem. Não é absurdo. Mas é um elemento que prejudica muito ele. Independentemente do porquê. É um elemento que prejudica muito ele. É aquilo, tipo, um presidente extremamente impopular, um presidente sem articulação política no Congresso, com possível crise econômica, no Brasil, geralmente termina o impeachment. É. É a receita, geralmente é essa. Que coisa. Ao mesmo tempo... Não, não é nem questão de gostar ou não do Lula. Eu fico pensando... Eu sinto pena do Brasil, tá ligado? Mas é aí que tá, eu lembro que quando eu defendi o impeachment do Bolsonaro, vi a gente falando, pô, mas mais um impeachment, isso vai fazer mal pro Brasil, cara. Eu era um desses caras, tá? Desde a redemocratização, todos os impeachments que aconteceram, o Brasil melhorou. O governo Collor veio com o plano real depois, o impeachment dele veio com o plano real. E o Temer foi muito melhor que o governo Dilma. Tipo, no Brasil, impeachments, historicamente, impeachments, não golpes. Impeachments deram bom. E o Temer foi muito melhor que o governo Dilma.